Música Animais silvestres que convivem em áreas urbanas frequentemente são vítimas da ação do homem sobre a natureza. Entre os acidentes mais comuns estão atropelamentos e choques na rede elétrica. Foi o que aconteceu na manhã desta segunda-feira com este mico estrela que foi socorrido pelo José Hernandes. Estava dormindo aqui quando foi às sete e meia da manhã, eu vi um clarão aqui, um estalo muito forte, aí eu pensei, poxa, o que aconteceu? Será que é acidente? Quando eu vi não, me deparei com uma caquinha no meio da rua ali e ali ele estava só se mexendo, só a cabeça, só um pouquinho, né? E a gente pegou ele e colocou aqui para ver se você tinha uma reação para ele voltar a viver de novo, mas até agora ele está aqui, já é mais de 11 horas e não sei se vai viver não. Após socorrer o animal e retirá-lo do asfalto, Hernandes entrou em contato com várias entidades na esperança de que alguém viesse resgatar o animal. Ligamos sim, polícia, secretaria, entendeu? Fez civil, tudo, bombeiros, só que aí até então eles falaram jogando por outro, do lado, por outro, por outro e nada, ninguém deu uma solução, né? O que tinha que fazer, se podia fazer alguma coisa com ele, mas até então a gente ligou para umas cinco pessoas aí diferentes, instituições. Dá dó, né? De ver o bichinho desse jeito. Ah, com certeza, a gente, a natureza de Deus, a gente, coisa que Deus colocou no mundo aí, então é uma coisa que a gente não vê todo dia, né? Um acidente assim, né? Até estragou aí as viações aí da internet, né? Mas isso aí não vem um caso, que vem um caso é o falecimento, que ele vem a falecer, a gente correu atrás, mas não teve jeito, então, mas na moral, a gente acha que, não sei, só Deus como bichinho, então agradeço a Deus aí que ele possa viver, mas não sei não. Você fez a sua parte? Eu fiz a minha parte, com certeza. Quatro horas após um acidente na rede elétrica ter atingido um macaquinho, ele acabou não sendo socorrido e morreu no local, olhem só. Ele está bem aqui no passeio da casa do Hernandes, que foi a pessoa que socorreu o macaquinho. A nossa equipe entrou em contato com o pessoal da Polícia Militar do Meio Ambiente, que está vindo até o local, resgatar o animal. Os policiais chegaram para recolher o macaquinho momentos depois de nossa equipe entrar em contato com eles. Segundo o sargento Miguel, neste tipo de acidente, é raro que o animal sobreviva, mesmo sendo socorrido. A pessoa que ligou falou que ele tinha tomado um choque. Nesses casos aí acontece muito com esses microestrela, que tem muito na área urbana da cidade, e eles vêm a óbito. Na maioria dos casos eles vêm a óbito, porque tomam um choque, é muito forte. Então ali, às vezes, não apresentam ferimento, nada, mas ele tomou aquele choque, aquilo ali atingiu ele por dentro, pela questão do choque. Na maioria dos casos, esses animais vêm a óbito. Eu, certa vez, já encontrei um próximo ao Sandu também, no mesmo caso, só que ele chegou a queimar o animal. Então, até levei no veterinário, mas não tem como fazer nada. Na maioria dos casos, nesse caso de choque, porque não é uma fratura, quando é uma fratura, é um corte, é mais fácil, dá para recuperar. Nesse caso, os animais praticamente não têm condição, no caso do micro aqui na área urbana, nesse caso de choque, praticamente eles não têm sobrevida depois do acidente.